Música O blog do Silas está aqui na UPA, no bairro Alaria Ele foi chamado por uma usuária que vai falar com a gente nesse momento Como é o seu nome? Meu nome é Delma Galvão, boa tarde Valdoaço, boa tarde Timóteo Infelizmente, os meus impostos pagos como cidadã brasileira Não estão sendo revertidos para mim, a meu favor, a favor do meu município Eu quebrei o pé às 4h30 da manhã, cheguei aqui às 7h30 da manhã E estou aqui até agora, estou aqui esperando até agora Segundo eles, só tem uma médica no atendimento Então não é justo, porque quando você não paga os seus impostos Você é pego pelo Estado, pego pela Federação Então a única coisa que eu peço ao município, a Minas Gerais, ao Brasil Que honrem a camisa desse país, que não deixem isso mais acontecer É a única coisa que eu peço, porque os nossos impostos, impostos que são pagos São arrancados de nós, indevidamente, todos os dias Não são revertidos para a nossa saúde Para a nossa adequação, para a nossa saúde Não tem lógica, por lei eu teria que ficar aqui somente duas horas esperando por lei Simplesmente eles não cumprem com a parte deles E eu quero justiça, é só isso que eu quero Chegou que hora? Eu chamei você aqui, porque se a imprensa não nos ajudar, não tem como Ninguém vai ficar sabendo Eu cheguei aqui sete, quinze da manhã E eu pedi o meu prontuário, o Xerox do meu prontuário E eles me negaram Eles não querem me retornar o meu prontuário Eles alegam que eu tenho que ir na Secretaria de Saúde Fazer um pedido para 30 dias E eu vou à promotora agora Eu quero ver, a promotora sempre me atendeu Porque eu sou uma cidadã justa Eu sou uma cidadã que paga os meus impostos em dia Certo? Então eu não tenho coração para ver esse povo brasileiro sofrendo desse jeito Porque os grandes, o executivo, o legislativo Eles vão no Alberto Einstein, eles vão no Sírio-Libanês Eles vão no Hospital Israelita Eles vão nos grandes hospitais E o povo? Olha as cadeiras ali dentro Tudo rasgado, na madeira para o povo sentar Que vergonha! Eu tenho vergonha do meu país Eu tenho vergonha do povo brasileiro Por que? Que eu tenho vergonha do povo brasileiro Porque nós não somos O legislativo, o executivo, desde a presidência até aqui embaixo Eles não são nem o que? Nem vão dizer que eles são 15 mil, 20 mil Nós somos 200 milhões de brasileiros E eu nunca me candidatei a nada justamente para isso Para que eu seja livre Para que eu fale livremente As injustiças que eu vejo com o povo brasileiro O idoso ficou ali mais de 4 horas parado ali, jogado naquela cadeira Mais de 4 horas E todo mundo fica quietinho, caladinho O povo brasileiro então, infelizmente, tem o que merece Não adianta falar de político, não adianta mesmo Eu posso falar de político Porque eu coloquei meu voto lá e eu quero o meu imposto de volta Eu sou macho, a gente vai lá e eu honro a camisa desse país Eu honro a camisa do país E se todo brasileiro fizer como eu Isso aqui vai mudar na marra Vai mudar Vai mudar na marra Eu tenho certeza que vai mudar Se todo mundo agir como eu A única coisa que nós pedimos É só para o retorno do nosso imposto Agora, se todo brasileiro quiser Continuar bancando essa corja que está aí Aí é problema deles Não vem falar nada no meu ouvido Nada, não vem falar nada comigo Porque eu sei lutar pelos meus direitos Eu sei Há uma expectativa de atendimento? Fala sério A senhora tem uma expectativa de atendimento? Ah, tenho Meia noite, quem sabe de manhã Sete horas da manhã do outro dia Provavelmente eu vou ser atendida Provavelmente, né? A senhora está com zica ali desde sete horas da manhã Não está se aguentando E aí, como é que fica? Fala sério Fala sério, Brasil Fica desabarto a dona Delma Exatamente Pera que está acontecendo aqui na UPA No bairro Laí Exatamente Obrigado A única coisa que eu quero, seu prefeito Que o senhor sente aqui nessa cadeira rasgada e furada Coloque o seu traseiro aqui É isso que eu quero que você faça E você honra a calça que você vestiu E os votos que você ganhou nesse município aqui É a única coisa que eu peço Que é isso? Vem cá e senta a sua bunda ali Juntamente com todo mundo Com todos os secretários Com todos os vereadores Que vergonha que eu tenho de ser Timotense Que vergonha que eu tenho de vocês É só isso